Olá, bom dia! Que prazer estar aqui com você mais uma vez pelo canal da Imagem TV, para você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, pelos respectivos canais da internet. Que bacana! Mais uma edição do programa Pense Fora da Caixa, programa disruptivo que vem até você trazendo informações, dicas, sacadas de vendas, marketing, atendimento, tecnologia, redes sociais e também para ajudar a galera a sair dessa situação limitante que é a falta de emprego através do nosso projeto também. Já nos adiciona aí, né? 49, o código de área daqui, 999897165, Elton nos manda uma informaçãozinha sua aí pelo WhatsApp, estamos à disposição dos amigos aí, né? Bacana! Ou também digita lá www.consumerlages.blogspot.com.br e você vai saber exatamente o que nós fazemos realmente e qual é a área que a gente está trabalhando com a galera aí. Certo, pessoal? Bacana, hein? Bom, vamos lá, tem bastante coisa para falar aqui hoje, programa voltado especificamente para essa situação aí de desemprego que a galera está passando aí, vão dar umas dicas legais aí para que você consiga pelo menos ter uma direção, porque nesse momento, eu tenho conversado com muitas pessoas e nesse momento do desespero, dessa situação limitante, dessa situação realmente que machuca, dessa dor, ficar desempregado, aperta tudo, né? Não é fácil, a gente sabe isso aí, é complicado lidar com isso, mas enfim, nesse momento, o que a maioria das pessoas fazem? Elas aceleram esse processo, ficam desesperadas para buscar uma alternativa, para encontrar um emprego e acabam aumentando o problema, aumentando a dor. Nesse momento que você está passando essa situação, a dica mais importante nesse momento não é acelerar, algo que já está veloz e que não está te ajudando. Nesse momento, a coisa principal a fazer é buscar uma direção, ou seja, qual é a direção que eu vou ter que assumir a partir de agora para reverter essa situação limitante. Então hoje, eu quero aproveitar aqui e vamos tocar em cima de três pontos especificamente, mandando um abraço aqui já também para o Valderes, lá do sindicato, que é um apoiador nosso, Valderes e a galera do Citipel, lá da Casa do Trabalhador. Bacana, Valderes, um abraço aí, obrigado pela parceria de sempre aí, né? O Diogo Paz, da Uneselv, o comandante da Uneselv, que agora assumiu um posto em nível Brasil da Uneselv e está lá no Espírito Santo hoje, uma coisa assim, né Diogão? Um abraço e obrigado pela audiência aí também, para a galera lá no Espírito Santo. Diogo Paz, que agora é um dos comandantes que está gerenciando a Uneselv em nível Brasil. Legal isso aí, hein? Uneselv, potência nossa aqui, local também. Grande trabalho aí, né? E já mandando um abraço para o nosso amigo Jailson, lá de Orleans. Esse é o cara, hein? Cara de vendas lá. Grande, Jailson. Muito bem. Pessoal, a Débora, a Débora, a Ana Paula e a Flaviane mandaram uma pergunta aqui que é o seguinte, a gente vai começar a falar nesse assunto agora aí, para dar uma força para essa turma aí, né? Oi, Alton, como é que eu faço para sair do desemprego? Bacana, hein? Baita pergunta. Já daqui a pouquinho a nossa amiga Bianca aí também vai passar algumas informações, algumas imagens que a gente tem aí do nosso trabalho. Um treinamento, uma consultoria que a gente está fazendo para ajudar vocês realmente. E é legal porque o Felipe, ele fez comigo, foi semana passada. Nós fizemos duas horas de bate-papo, de treinamento e ele saiu do treinamento. Cara, já arrumou emprego. Impressionante como funciona uma mudança de postura na vida das pessoas. Legal. Deixa eu posicionar vocês então. As meninas me perguntaram como é que eu saio do desemprego. Bom, eu vou dar algumas pinceladas aqui por alto, porque cada caso é uma situação individual, né? Então tem que... não dá para ter uma referência genérica, né? Vou dar um remédio para todos aqui. É complicado dizer isso quando a gente está nessa situação, de buscar uma oportunidade de trabalho, realmente buscar um novo emprego, porque existem premissas que cada caso envolve e a gente tem que dar uma conversada no particular. Eu sempre sugiro para todos a gente fazer um bate-papo sem compromisso, trocar uma ideia, tomar um cafezinho e conversar para identificar alguns pressupostos que podem estar desalinhados com você em relação àquilo que você está buscando. Muitas vezes, só nessa conversa, galera, está chegando algumas telas ali, só nessa conversa a gente consegue já fazer um mapeamento legal, te ajudar para que você busque essa direção de uma forma mais eficaz e congruente. Joia! Mas assim, como é que eu saio do desemprego? A primeira coisa que você tem que fazer é ir para as redes sociais. Porém, não é ir com desespero, você tem que conversar com as pessoas, pedir ajuda, falar com as pessoas. Olha, galera, eu estou em uma situação difícil, faz tanto tempo que eu estou desempregado, vocês me conhecem, eu tenho uma situação X que eu tenho que resolver aqui e eu preciso da ajuda de todos. Você sabe onde tem uma oportunidade que se enquadre dentro do meu perfil? Isso é importante, não fale, não vá até o Facebook ou a WhatsApp, as redes sociais, Instagram, enfim, qualquer uma delas. Não diga que você aceita qualquer coisa, isso não se faz. E aí vai ficar difícil porque qualquer coisa não existe. Então você tem que dar uma direção para essas pessoas começarem a vislumbrar você diferente e tentarem te ajudar de uma forma, digamos assim, mais rápida, né? Para que você consiga sair realmente dessa situação de desemprego. Mas antes de falar do desemprego aqui, pessoal, onde é que você está errando? Sabe onde é que você está errando? Eu vou contar duas situações que eu vi, tá? Semana passada, eu estava numa empresa aqui, numa loja aqui de um amigo aqui no centro e chegaram quatro pessoas, quatro meninas, chegaram para entregar um currículo. Que é o que a galera faz, né, cara? Vamos entregar currículo. Isso aí já era também, coisa dos anos 90 que não se faz mais assim também, né? Mas enfim, as quatro chegaram na empresa, ficaram três na porta, uma foi até a vendedora e disse que estava sabendo que a loja estava precisando de gente. Foi lá e deixou, ó, vou deixar meu currículo e sei lá, cara, não entendi o que ela falou depois ali. E as três que ficaram até a porta, pô, ficaram dando risada, sem nenhum tipo de compostura. Então a dica um, para você errar menos, quando você for buscar uma oportunidade de trabalho, um emprego, vá sozinha, vá sozinho. Não vá com uma equipe junto, não funciona assim. Vá sozinho. Esse é uma coisa importantíssima. Segunda coisa, o que você tem que fazer para entregar o currículo? Porque a galera erra onde? O pessoal geralmente vem atrás de mim e fala, ó, Elton, como é que eu faço um currículo de qualidade? Nós já vamos conversar sobre isso aí também daqui a pouquinho. E como é que eu faço um currículo que faça a diferença? Pessoal, vocês estão prestando atenção somente no currículo. O currículo não é o critério que vai fazer com que você seja contratado. Vou repetir. O currículo não será a ferramenta única que você vai ser um balizador na tua vida para que você seja contratado. Não é assim que funciona. O currículo é um dos pontos, mas não é o ponto. E a maioria das pessoas está prestando atenção, está focando somente no currículo. Vamos lá, vamos por etapa. A primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de soltar currículo em todo e qualquer lugar. Não faça isso mais. Dica 1, prepare o teu currículo. Já vamos falar do currículo agora. Dica 1, estude o mercado que você vai operar essa semana. Por exemplo, hoje é quarta-feira. A gente tem até sexta-feira, no mínimo, ou sábado, no meio-dia, para que a gente consiga sair e batalhar uma oportunidade de trabalho. Então, essa dica 1 aqui, primeira coisa, identifique pelo menos de 5 a 10 empresas que você vai atacar essa semana. De 5 a 10. Identificou as 5 a 10, 5 empresas vamos supor. Essas 5 você vai até a internet, dá um jeito aí meu amigo. Vai pelo teu telefone ou vai em algum local, navega na internet, conhece exatamente quem é o dono dessa empresa, qual é o mercado que essa empresa trabalha, qual é o principal produto que essa empresa comercializa, quem são os seus principais clientes. Entenda um pouquinho do dia a dia desse negócio, dessa empresa. Você tem que ter o mínimo de informação. O nome do fundador, há quanto tempo essa empresa está no mercado, qual é o posicionamento que ela ocupa hoje em relação aos concorrentes, qual é o seu principal concorrente. Enfim, você tem que ter o mínimo de informação sobre esse negócio, sobre essa empresa, para que você tenha argumentos plausíveis, com começo, meio e fim, quando você chegar nessa empresa na visita. Isso é importante. Segundo ponto, então, tem que se preparar. Mas o que é o preparo, Elton? O preparo é o seguinte, como é que você vai abordar uma pessoa para que você deixe teu currículo? Primeiro, vamos supor que você vá numa loja, ok? Quando você chegar na loja, você não vá com o currículo na mão, direto, já puxando. Converse com a pessoa, cumprimente ela. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que é seu nome? Meu nome é Elton. Eu gostaria de saber se é a senhora ou se é você, que é a pessoa responsável pelas contratações aqui na empresa. Passo 1 é esse. Vamos supor que a pessoa diga que não é. Será que você pode me dizer o nome da pessoa que responde por isso na empresa? O nome dela? Será que ela pode me atender agora? Será que ela consegue um tempinho, uns dois minutinhos para conversar comigo? Sabe o que é? É que eu não quero deixar o meu currículo aqui. Não funciona assim. Eu preciso conversar com a pessoa, até porque essa pessoa possa ter uma referência melhor de mim nesse momento. Senão eu vou entregar um papel que aceita tudo e eu quero ter um pouquinho de conversa com a pessoa, até para ela entender mais ou menos que tipo de pessoa eu sou nesse primeiro momento. O ideal é fazer um bate-papo depois, mais aprofundado. Então a primeira coisa que você tem que fazer, além de se preparar, de definir o teu alvo, de estudar um pouquinho essas empresas, você tem que aprender a se qualificar. Qualificar você e qualificar a pessoa que você vai falar. Então você não pode chegar nessa pessoa, eu vim deixar o meu currículo e o dia que caiu um raio na sua cabeça, você vai me chamar. Isso acabou. Isso é coisa dos anos 90. Não se faz mais isso. Eu sei que hoje muitas empresas, elas pedem para você cadastrar o currículo nos sites delas, né? Cara, site de emprego, eu tenho uma certa... Sei lá, cara. Não quero falar muito nisso, que eu vou acabar criando uma guerra, né? Mas esses sites que geram empregos aí, tem que estar atento a esse tipo de coisa. Agora, site de empresa, não. Você pode cadastrar bacana. Só que tem um detalhe. Cadastre o teu site, leia o que a empresa busca realmente, qual é o perfil, e se encaixe naquele perfil, vai em frente. A empresa está precisando de alguém numa loja, numa loja, numa empresa que tem... É uma empresa de veterinária. E é preciso de uma pessoa que tenha experiência de cuidar de cachorro ou de gato, sei lá, cara. E aí você é vendedor. Você cadastra o teu currículo lá para trabalhar com isso, não vai dar certo. Você tem que entender isso. Tem que olhar qual é o perfil de exigência e os critérios na vaga. É para trabalhar com tal coisa? É esse tipo de expertise que está sendo exigido? Jóia. Então eu vou me cadastrar. Não é porque você está desesperado e a situação é limitante, a situação é caótica na tua vida. Eu entendo isso. A gente não está aqui para julgar você. É para te ajudar. É para aumentar as tuas escolhas. Mas você tem que entender que muitas vezes eu ouço críticas de pessoas que dizem assim, eu cadastrei meu currículo na empresa X, Elton. Os caras nem me retornaram. É claro, a vaga era para uma coisa. Você tem uma experiência e uma formação que é para outra. Eles não vão te retornar. Você já foi auto-eliminado. E as pessoas não entendem isso. Elas continuam cadastrando currículos em cargos que não têm nada a ver com a sua expertise, com a sua experiência de vida, com nada. E aí não dá certo. Então isso é um passo importante. essa qualificação você tem que ter. Não é somente soltar o currículo ou cadastrar. Tem que entender especificamente para que a vaga busca tal perfil. Eu me enquadro nesse perfil? Sim ou não? Se eu não me enquadro, não vou perder meu tempo. Então isso é uma coisa importante para você eliminar algumas coisas que não vai dar certo. Se você vem fazendo tudo que você vem fazendo até agora não está dando certo, você tem que mudar. Não adianta ficar nessa mesma ação aí de soltar, soltar, soltar. Ah, eu larguei 30 currículos na semana passada, Elton. Ninguém me chamou. Então esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Ninguém está te chamando por quê? Porque alguma coisa está fazendo que não está mais funcional. O outro ponto é quando eles te chamam. Eles te chamam para a entrevista e você vai mal na entrevista. Essa é uma outra situação. Também existe alternativa para isso. Mas são duas coisas distintas. Então passo um. Estude os clientes, defina o seu mercado e vá em busca de informações para se qualificar em relação a você e a empresa que você busca. É você que define isso. Segunda coisa. Saiba entregar o teu currículo com qualidade. Converse com as pessoas com começo, meio e fim. Não deixe o teu currículo com a pessoa que não responde por contratações na empresa. Seja educado com as pessoas e vá em direção à sua oportunidade. Jogue aberto. péssima oportunidade. Mas fale com a pessoa que responde por esse setor. Se tem cinco pessoas da área de vendas e eu vou deixar o meu currículo com essas pessoas que estão no front da loja, por exemplo, e que não responde pelo setor de contratações, não adianta. mesmo que elas digam que vão entregar para mim lá, não funciona. Não é assim que funciona. Você tem que ter um outro tipo de atitude. Você tem que ter começo, meio e fim. Você tem que medir se aquilo que você está fazendo está sendo funcional a você ou não. Então, a primeira coisa, além de se preparar, é saber se qualificar. qualificar. Qualifique com quem você vai pedir emprego. Se é a pessoa que toma a decisão por esse setor, por essa situação dentro do negócio. Feito isso, vamos para uma terceira etapa. Então, tem que se preparar, mapeando as empresas, conhecendo o mercado, conhecendo um pouquinho da história delas. Isso é uma coisa. Segundo ponto, se qualificar e saber como entregar o currículo. Terceiro ponto, vamos para o currículo agora. Aqui é uma pergunta aqui da... Ah, não lembro agora o nome da pessoa que acho que foi no WhatsApp aqui, nem vou puxar aqui agora. Mariane, Mariane, lembrei. Mariane o nome dela. Bom, Elton, o que precisa ter no currículo realmente? Bom, primeiro, você tem que falar a verdade no teu currículo. Isso é fundamental. Contar realmente aquilo que você tem como experiência de vida. Você tem que falar um pouquinho das tuas experiências, o cargo que você executou dentro do negócio, mas principalmente alguma história em cima disso aí e aquilo que você participou e resolveu. Isso é fatal. Porque quando o recrutador, o entrevistador, ele está mapeando o teu currículo, ele quer olhar esse tipo de coisa. Qual é o... Elton, uma dica fundamental hoje para quem quer arrumar emprego? É simples. Você tem que dizer aquilo que você resolve. Pare de enrolar. O que você é bom ou o que você é perita o que você é especialista? Em que você é especialista? No que você é bom? Ah, eu sou a melhor pessoa que faz de confeitaria a sua melhor. Bom, então eu vou procurar nessa ação aí, cara. Se você é confeiteiro, você não tem que estar se metendo para ser gerente de uma loja de automóveis. Não vai dar certo. O que você é bom? Você tem que trabalhar por eliminatória. Eu vou atacar essa área, eu vou segmentar, eu vou nichar, estabelecer um nicho e vou trabalhar com força em cima disso aí. eu vou eliminar todas as possibilidades primeiro nessa área. Depois, eu vou me qualificar e vou buscar outras alternativas. Mas nesse momento, eu vou buscar dentro da minha área, do meu segmento. Teu currículo tem que constar. Teu nome completo, foto, colorida, especial. Pessoal, chega de cópia, hein, cara? Aquele Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, isso aí já era. Os caras botam um foto preto e branco, dão aquele print, foto colorida. você tem que se qualificar, tem que investir para que teu currículo seja diferenciado já na entrada. Conte uma historinha, no teu objetivo ali, depois se vocês quiserem, me adicione, eu consigo passar uma informação bem bacana em relação a contar um pouquinho o objetivo. Qual é teu objetivo? Eu sou dinâmica, aprendo fácil, estou disposto a ajudar a empresa. Cara, isso aí é coisa dos anos 90, não funciona mais, essa conversinha mole. O recrutador, ele não está lá olhando, ele quer ver o teu diferencial, cara, ele não é um cara do mal lá, o cara do RH, menino do RH, mas eles querem ver o que você tem de bom e o que você resolve. Ponto final. Então isso você tem que ter bem claro no teu currículo. Outras informações como escolaridade também é fundamental. Mas não precisa estar dizendo que você fez, você foi, como é que eles dizem às vezes em currículo, ah, eu fiz o meu pré, eu fiz aí na escola tal, daí o meu primeiro é o quinto, ah, só aí, cara, coloca alguma coisa nesse sentido e vá para os níveis acima, que aí o que vai fazer é a diferença para você. Certo? Joia! Mas tem um problema aqui na pergunta da Mariana também que ela foi muito inteligente na pergunta dela. Não só o que eu tenho que colocar no currículo, realmente, mas o que eu não devo colocar. Bom, aí tem uma coisa importante que aconteceu esses tempos aí, sei lá, no início desse ano a gente estava conversando aí e a gente mapeou uma situação bem complicada. geralmente as pessoas quando elas vão colocar as informações delas lá, elas têm que colocar o nome, o endereço, geralmente o básico ali, o nome, o endereço, o telefone, de preferência coloque em dois, dois telefones, pode ser de celular, WhatsApp, não há problema nenhum, mas coloque em dois telefones, dois números sempre é melhor que um no currículo. A questão de estar ocupado naquele momento, sei lá, cadar na trave, é importante ter um outro número de referência que cai em você também, cuidado com o telefone do pai e da mãe que já passou, se você tem mais de 18 anos, teu pai e a tua mãe não tem que falar nada para ti mais, não pode brincar assim não, você não pode, fala com a minha mãe, a gente coloca isso no currículo, contato pai e mãe, pô, que isso? estou contratando quem? você ou teu pai e a tua mãe? por isso que você está desempregado, então você tem que prestar atenção nesses detalhes aí, certo? só que tem um detalhe a questão do e-mail é muito importante, cuidado com os apelidos, muito cuidado com os apelidos em currículo, a gente estava fazendo um currículo, ajudando uma menina a fazer um currículo e o nome dela era Aparecida, ela era mais pequenininha, chamava ela de Cidinha, Cida virou Cidinha, Aparecida, Cida, Cidinha, joia, até aí tranquilo, só quando nós desmontamos realmente, a Bianca vai dar risada agora aqui, quando a gente desmontou, foi quando a gente estava montando o currículo dela, mas eu caí, caí no chão com a informação que ela me deu, aí tudo bem, nome, idade, 24 anos, tudo 100%, cara, chegou na hora do e-mail dela, sabe qual era o e-mail dela? Eu disse assim, por gentileza, tem que ter teu e-mail que algumas empresas vão mandar para ti uma resposta via e-mail, pode anotar aí, só que eu leio o e-mail da Cidinha, cidinhapepecanervosa, arroba gmail.com, ah cara, aí você quer acabar comigo, falei para ela, não tem o que fazer, então quem tem esses e-mails aí, nelsonthora, arroba não sei do que, mulher maravilha, o que é isso cara? Coloca um e-mail decente, é tua vida que está ali, é você que está ali, pô, a menina veio lá com cidinhapepecanervosa, arroba gmail.com, isso aí é para acabar, isso aí não tem, não tem o que fazer, daí fica difícil realmente, né? A galera está rindo ali, mas é complicado, né? Joia, essas dicas são algumas coisas que a gente faz inicialmente, depois vão fazer esse treinamento aí, cara, duas horas, duas horas e meia, a gente fica num bate-papo bem bacana, para ensinar você literalmente a estabelecer esse link com começo, meio e fim, e você romper, romper como o nosso amigo Felipe fez, em questão de quatro horas depois, nem isso, ele já rompeu e está trabalhando, bacana aí, vou trazer o Felipe aqui no programa para dar esse depoimento para vocês também aí, tem mais uma outra menina, Débora também, que conseguiu rapidamente, ele se articulou, e hoje está trabalhando bem, bem joia, ele venceu uma série de candidatos, fazia sete meses, estava desempregada, e está bem legal aí, que bacana, hein cara? Podendo ajudar, a gente vai ajudar. Welton, o que eu faço quando eu não tenho experiência, que as empresas não contratam? Bom, vamos lá, vou te ajudar também nessa parada aí, bom, não vou falar quem jovem aprendiz, que é uma outra coisa, certo? Vou falar quem não tem experiência realmente, ou quem tem pouca experiência, para essas pessoas que eu vou me dirigir agora. Primeiro, não acredite em tudo que as empresas dizem aí fora, volta a repetir, não acredite em tudo que as empresas dizem aí fora, quando elas dizem assim, não aceitamos pessoas com pouca experiência ou sem experiência, vá até essa empresa, e aquilo que eu falei, uma conversa aberta, qualifique a pessoa, diga quem você é, o que você pensa da vida, por que você gostaria de se tornar um colaborador, um funcionário dessa empresa, fale do teu sonho, converse abertamente com essa pessoa, seja o dono da empresa, o empresário, enfim, ou a pessoa do RH, ou a pessoa responsável por contratações, um gerente muitas vezes, um superintendente, converse com essa pessoa, e diga quem você é, qual é a tua origem, o que você pensa da vida, e o que você resolve, faça isso, peça uma oportunidade no final, converse dessa forma, e as tuas chances, irão aumentar dramaticamente, ser contratado, rompendo essa situação, de não ter experiência, o problema é que você, que está me assistindo agora, não sabe o que dizer, você trava, se eu for fazer um teste aqui agora, com alguma pessoa, que estivesse aqui, me peça emprego agora, é uma dificuldade gigantesca, você não sabe vender o teu peixe, você não sabe, é um produto que você está fazendo, de você mesmo, você tem uma embalagem, só que dentro dessa embalagem, quando o cara abrir, tem que ter uma coisa fantástica, o que eu vou entregar daí, como é que eu vou sair dessa, então são situações, que só com treinamento, você vai conseguir romper, que você vai conseguir medir, a situação que você está hoje, o que você tem que fazer, e para onde você tem que se dirigir, são coisas distintas, porém interdependentes, bacana, então quando você não tem experiência, a melhor forma de agir é, conversar com a pessoa, que toma decisão na empresa, peça ajuda, se você não tem como chegar nela, conheça alguém, que saiba como chegar nela, que tem acesso a ela, sempre tem alguém, que conhece alguém, sempre tem alguém, conhece alguém, e que linka você, com essa oportunidade, muitas vezes, somente por ter essa atitude, mesmo sem experiência, ou com pouca experiência, você sabendo pedir, se posicionar, de uma forma melhor, mais congruente, mais eficaz, e mais atualizado, com uma atitude realmente vencedora, eu tenho certeza, que o empresário, vai abrir uma porta para você, o empregador, vai te dar uma oportunidade, porque você primeiro, está jogando aberto, segundo, está pedindo ajuda, terceiro, você está dizendo para ele, que você é louco, por aquela empresa, pelo trabalho dele, você se vê lá dentro, cara, você quer trabalhar com ele, é teu sonho, e você resolve tal coisa, então não adianta dizer, só que você está pronta, está preparado, está preparada, ah, Elton, eu preciso trabalhar, todo mundo me liga, eu preciso, quem é que não precisa, cara, então você vai continuar, dizendo isso, não adianta nada, não adianta nada, tem gente que me liga, ou me adiciona, e conversa comigo, ah, Elton, eu estou trabalhando, mas eu quero mudar, beleza, o que você quer fazer? Ah, eu não sei, tá bom, se soubesse, ah, eu quero trabalhar com a área tal, já vão dizendo o valor, que eles querem ganhar, e a área, eles não dizem assim, eu estou me preparando, eu gostaria de fazer um bate-papo, que eu tenho uma dúvida, em relação a x, y, z, nada, então vocês não sabem, definir um alvo, vocês ficam atirando, para qualquer lado, aí qualquer vento, leva você para qualquer mar, para qualquer situação, tem que saber definir, esse tipo de coisa aí, não tem experiência, ou tem pouca experiência, peça ajuda, jogue aberto, e diga o que você resolve, não enrole ninguém, peça ajuda, que as portas, vão se abrir para você, bacana? A pergunta aqui do Jeremias, ah, essa pergunta aqui, é complicada hein Jeremias, um abraço aí, muito obrigado, por ter me adicionado aí, vamos ver o que eu consigo fazer, para te ajudar aí também, apesar que esse ponto aqui Jeremias, o ideal às vezes, é um bate-papo, com uma pessoa que você confie, que você goste, uma pessoa que você tem admiração, isso é importante, desabafar, trocar uma ideia, a pergunta do Jeremias, é o seguinte, o que que eu faço, quando nada dá certo Elton? Pelo amor de Deus né cara, tem dias que nada dá certo, dá tudo errado, e eu não sei o que fazer, e a coisa trava, e aperta, e aperta, e aperta, e não dá mais, cara, complica tudo, para você que está nessa situação aí, vai uma dica importante, quando você chegar nessa situação, nesse limite, nessa dor, pare, às vezes galera, para a gente ir para frente, tem que dar um passo para trás, tem que observar o cenário, por outro viés, então, o que você está fazendo, não está mais funcional, você tem que tomar uma decisão, de se organizar, de forma diferente, além de pedir ajuda, tem que ter a ver, uma mudança dentro de você, você tem que estar congruente, congruente é quando o corpo e a voz, elas estão convergentes, vocês tem que estar congruentes, que vocês forem interagir com o ser humano, senão vocês não vão conseguir nada, não somente pedir emprego, é quase tudo na vida, tem que estar congruente, senão não vai funcionar, e eu sei que às vezes, a situação é tão caótica, tão difícil, tão complicada, que a gente não sabe onde se agarrar, não sabe o que fazer, bate um desespero, volto a falar, tem que parar um pouquinho, sai lá fora, olhe para o céu, converse com Deus, peça uma ajuda, dá uma recuada, observa o que você fez, que deu certo, e onde você agiu, e não deu certo, não repita mais, o que não está dando certo, não vá lá queimar o teu filme, ou se frustrar, trabalhe por eliminação, saiba se valorizar, você não é qualquer um, qualquer uma, esses dias eu vi uma menina, conversar comigo, estava nessa situação aí, nada dá certo, eu fui olhar o currículo dela, cara, ela era professora, e estava fazendo uma pós-graduação, em educação infantil, e a menina, eu estou desempregada, eu estou desesperado, bom, a situação é complicada, eu sei, ninguém consegue medir, aonde está apertando o teu sapato, isso é uma coisa individual, e a gente respeita isso, mas essa moça, ela não era assim, qualquer um, cara, tem formação, ela tem um preparo, então o problema, talvez, era o jeito que ela estava chegando, ou a forma que ela estava utilizando, para encontrar uma oportunidade, porque a maioria, eu quero fazer concurso público, eu quero ser funcionário da prefeitura, a prefeitura fez concurso, mas não está chamando, as escolas privadas que tem aqui, só trabalham por indicação, que é uma outra coisa, que dizem muito para mim, ah, você só consegue emprego, é outra por indicação, não é verdade, experimente fazer isso, que eu postei aqui agora contigo, que eu conversei com você, eu tenho certeza, que você vai aumentar, em 70, 80% das suas chances, de ser contratado, em detrimento, da questão da indicação, que não é que não seja importante, mas você não pode ficar esperando, só a indicação, você está transferindo para os outros, essas coisas aí, então não funciona, tem que se qualificar galera, para um pouquinho, quando não está dando certo, e pega alguém que você admira, e vai trocar uma ideia, com essa pessoa, e pergunta para ela, o que você fez, para sair dessa situação, quando você estava na mesma situação, que eu estou, converse com uma pessoa, que já viveu isso, que já passou essa etapa, mas vá atrás, converse, troque uma ideia, pare de conversar, com aquelas cinco vizinhas, aqueles cinco vizinhos, que são negativos, só dizem que aqui, não dá certo, que esse tipo de coisa, não funciona, que aqui em Lages, é diferente, que na região, é diferente, cara, não é diferente, são seres humanos, e são empresas, empresas, que por incrível que pareça, precisam de gente qualificada, e que dependem de uma coisa, lucro, se você entender, que você vai fazer parte, de um time, de uma empresa, para ajudar essa empresa, a aumentar o seu lucro, você já tira um peso enorme, da tua vida, então você se torna competitivo, somente mudando, essa linha de pensamento, mas converse com pessoas, que te incentivam, que digam, hoje não deu, mas amanhã é outro dia, cara, agora você conversa, só com gente negativa, você tem que filtrar isso aí, escolha as tuas amizades, uma dica, escolha as tuas amizades, para você se dar bem na vida, tem que escolher, não tem outro jeito, você pode se dar com todo mundo, mas com quem você vai ter, uma amizade diferenciada, tem que escolher, cara, senão não vai dar certo, as pessoas hoje, estão muito negativadas, a faísca está muito acesa, pelo lado que não funciona, e você precisa desse momento, de apoio, e de uma direção, não é de velocidade, não é de gente te apurando, não é isso, cara, você precisa de apoio, e de uma direção, e isso você só vai conseguir, se você parar um pouquinho, olhar o cenário, com outro tipo de perspectiva, tomar uma decisão interna, de mudar, de agir, e de ir em frente, e de definir, que no máximo em 10 dias, você vai estar empregado, decida isso, bata na mesa, vá com tudo, que eu tenho certeza, que você vai virar esse jogo, como que eu posso te ajudar, a gente faz uma aula bacana, mas depende de você lá fora, a gente treina você, te qualifica, te deixa em ponto de bala, mas você tem que tomar a decisão, de mudar, eu não consigo fazer isso sozinho, depende de você, então quando tiver tudo complicado, para um pouquinho, não exploda com a família, não brigue com ninguém, com a esposa, com o filho, com o marido, não brigue com a sogra, com ninguém cara, é uma situação difícil, está todo mundo sofrendo, se você for lá e brigar, e ficar nervoso, ficar nervosa, vai aumentar o problema, tem que encarar coisas, de uma outra forma cara, uma diferença enorme, entre duas palavras, entre responsabilidade e culpa, para de se culpar, culpar leva a dor, você tem que ser responsável, pelas suas ações, que é completamente diferente, então você tem que ser responsável, por sair dessa situação limitante, e você só vai sair dessa situação limitante, se você primeiro, em você, tomar uma decisão, realmente de encarar a coisa, com outro tipo de perspectiva, é aí que vai ser totalmente diferente, dos resultados, jóia, beleza, pessoal, me adiciona aí, o 99897165, tem o novezinho na frente ali, agora né, vamos trocar uma ideia, que eu puder ajudar vocês, a gente vai ficar com esse trabalho, um pouco mais alongado, porque a galera pediu bastante aí, tem algumas oportunidades, a gente indicou várias pessoas, para o Hudson, da transportadora Ipiranga, que a base dela, é aqui na Idasa, em Lages, eu acho que foi enviado para ele, até não conversei mais com ele, mas deve ter passado, de 40, 50 currículos, que ele deve estar filtrando lá, e deve estar estourando essa vaga aí, essa semana aí, provavelmente, semana que vem, no máximo, ele já deve estar com o nome certinho, ele vai me passar, e eu vou aqui conversar, com essa pessoa, que foi contratada lá pelo Hudson, para dar um alô para vocês também, e dar um retorno, tem outras oportunidades aí, a gente conversa com as pessoas, e às vezes eu vou numa loja, vou no estabelecimento comercial, qualquer empresa cara, eu vejo muita gente, que está desqualificada, e que poderia ser indicada, uma outra pessoa, para aquela vaga, então, tem vagas aí, tem oportunidades, depende de você mudar algumas coisas, se eu puder ajudar, eu fico à disposição, tem uma galera, que está conversando comigo aqui, e, eu queria perguntar, para essas pessoas, que querem ajuda, pessoal, o que é prioridade para você, pense um pouquinho aí, o que é prioridade para você, na tua vida, o que você tem como prioridade, realmente, as pessoas querem ajuda, mas até para ajudar, a gente tem que se esforçar, então, vocês é que tem que ir em direção, aquela coisa às vezes, eu vou lá e faço a minha parte, eu ajudo vocês, não há problema nenhum, mas vocês tem que ver, o que é prioridade, o que é prioridade para mim hoje, então, tem que entender disso, são coisas que, tem que partir de você, essa decisão, eu não consigo fazer, essa parte aí, e uma dica final, não fique somente, focado no currículo, tem coisas antes, durante e depois, que são realmente, os critérios fundamentais, para que você consiga, chamar a atenção, do teu recrutador, do entrevistador, e ter mais chance, de ser competitivo, ser competitiva, e ser chamado, para essa vaga aí, eu estou falando, de uma coisa genérica, geral, porque existem cargos, que tem etapas, de entrevistas, para contratar, então, são coisas distintas, essa semana, um colega nosso, dançou na terceira etapa, de uma entrevista, para banco aí, e foi bem complicado, falando em banco, mandar um abraço, para o seu Mário Maurina, presidente do Banco Secred, vai estar conosco agora, almoçando em breve, de novo aí, abraço seu Mário, Banco Secred, parceirão, vamos para frente aí, deixa eu aproveitar, aqui antes de encerrar, mandar um alô, aqui para o vereador Osni, o Bugri, lá do gabinete, grande Osni, parceiraço nosso lá, pessoal do PDT lá, seu João, bacana aí, o trabalho do PDT, do vereador Osni, o Bugri, está fazendo um trabalho, bem bacana aí, que joia, a gente fica contente aí, lá no gabinete, o doutor Edson, o assessor dele lá, e o Kelvin também, que é o cara que está organizando a coisa lá também, um abraço para vocês aí, bacana, gurizada, show de bola aí, eu quero mandar um abraço também aqui, para o vereador Bruno, é, o cara que é o defensor dos animais, aqui da nossa cidade, aqui, bacana, grande parceiro também o Bruno, um cara bom de jogo, bom de conversa, fazendo um baita trabalho aí, o vereador Bruno, e o nosso amigo, o vereador Jair Júnior, é, seu cara, grande Jair Júnior, um abraço Jair, o cara é forte hein, poxa vida, bacana hein Jair, bacana mesmo né, Coronel Crisóstomo, obrigado aí pelas, pelas referências aí, Coronel Cris hein, grande Coronel, futuro candidato hein, Coronel, tá certo, o Tita da associação, que tá sempre nos ajudando também hein, Tita, um abraço pra ti aí, bacana hein, o Osni lá de Caçador, grande Osni, cara da mídia lá de Caçador, também um abração pra ti aí, o Maurício da Todeschini, ali do ladinho, na esquina ali do Júlios Café, tem a loja da Todeschini ali, o Maurício tá ali cara, apareça lá, a tomar um cafezinho com o Maurício lá, com a galera lá, você vai ver, grande Maurício, um abraço hein, seja bem-vindo aí, vamos conversar, tô com saudade do amigo aí, poxa, que bacana hein, William, lá da Unicash, opa, o cara da grana lá hein, grande William, muito bem, bacana, ele e a esposa lá, tão atendendo lá na Unicash, pra frente um pouquinho ali do, do NSS, você entra na galeria lá, tem a Unicash do William lá, vai lá tomar um cafezinho com ele lá, cara gente boa, que gurisão bacana lá o casal, gente boa a turma lá também né, deixa eu mandar mais um abraço aqui pra Carla, Carla lá que é uma das comandantes lá do SEBRAC também, do centro de treinamento aqui, show de bola, tá há pouco tempo aqui em Lages né, muito bacana o trabalho da Carla lá no SEBRAC, cheio de curso SEBRAC hein galera, pra você que quer se qualificar, quer sair da crise, quer arrumar emprego, tem que passar lá no SEBRAC hein, dá uma força lá, dá uma conversada com a galera lá, fala com a Carla, você vai ver que você vai ter uma direção, isso que a gente tem falado aqui, uma direção diferenciada, e algo que funciona na tua vida aí também né, Robson, pô da CANDEM lá cara, quer aprender inglês? Pô inglês é um diferencial hoje em dia, pra que você estude, e tenha melhores resultados, então dá uma faladinha com o Robson lá na CANDEM, fica ali no cantinho do parque ali do tanque hein cara, bem no canto lá, você vai lá no cantinho lá, aí você conversa com o Robson da CANDEM ali, jóia, quase na descida do Angelone ali, bem bacana, Fernando Amaral, o eterno candidato nosso aí a vereador, grande Fernando Amaral, um abraço Fernando, tomou um café aí, o Fernando quer fazer um bate-papo aí também, que jóia hein, essa turma bacana aí, nos prestigiando, eu fico contente, estamos à disposição dos amigos aí, pra que a gente consiga tomar outro tipo de ação né galera, só pra encerrar aqui, uma pergunta da Ana Paula né, a Ana Paula diz o seguinte, o Elton, ação trabalhista pode prejudicar a minha entrada no mercado de trabalho? Ana Paula, essa pergunta é forte, tem que ser direcionada às vezes até pra galera do sindicato lá, ou pra um advogado né, eu não tenho ferramentas suficientemente precisas pra te responder, mas a princípio não, não pode né cara, você não pode ter a tua situação de trabalho, daqui a pouco é uma situação que aconteceu, e você teve que acionar, então é uma coisa meio complicada de dizer, mas a princípio não pode ser um impedidor, pra que você seja contratado ou contratada, certo? Eu sei que a galera do varejo, os empresários, eles conversam entre si, mas existe caso e caso cara, mas não fique atento a isso aí, vá em frente, siga na tua força aí, vai dar tudo certo, e foque no resultado final, naquilo que você quer, não fique olhando o que você tem que fazer, vá atrás, converse com as pessoas e peça ajuda, só não se desespere nas redes sociais, galera, tô desempregado, não faça isso, vá devagarinho, vá falando com calma com a galera, que você vai se posicionando, certo? Muito bem, eu acho que era isso aí, o recado de hoje, a gente tá desejando pra vocês aqui, um restante final de semana, né, um bom final de semana, pra vocês todos aí, que dê tudo certo na vida de vocês, pra você que tá passando uma situação difícil, limitante, olhe pra frente, vamos encarar a coisa, respira um pouquinho aí, meu amigo, dá um passinho pra trás, vê o que você tem de ferramenta, pra onde você vai se direcionar, e manda bala, se precisar da gente, nos adiciona, vamos trocar uma ideia, tomar um cafezinho, fazer um bate-papo, sempre é importante, e ajuda a nos qualificar, jóia? Galera, estamos à disposição de vocês aí, pelas redes sociais, a gente tá bombando, e no LinkedIn também, semana que vem eu vou falar alguma coisa sobre LinkedIn, pra vocês entenderem, tem muita oportunidade bacana, no LinkedIn, né, ontem a gente fez uma postagem no LinkedIn, aí deu, até agora tinha dado mais de 700 visualizações, bem legal a postagem, você tem que entrar no LinkedIn também, tem que fazer parte dessa rede social incrível, e bacana, que pode te ajudar a arrumar emprego, sair de uma situação limitante, bacana galera, show de bola, muito obrigado por tudo, um forte abraço, obrigado pela audiência, pela parceria, pelas perguntas, desejo sorte a você também, fica com Deus, muito obrigado. Obrigado.